Ela tem 27 anos, é alagoana e está prestes a dar um passo importantíssimo na sua carreira como cantora. Eu vou conversar agora com a Pauline Alencar. Pauline, como é que está o coração, você que está prestes a ir para a Hollywood? Como é essa história? O coração está assim, muito feliz. Eu estou bastante feliz com tudo o que está acontecendo hoje nessa etapa da minha vida, que eu fui aprovada agora na primeira fase do concurso, que chama-se Avon Voices. E a próxima etapa agora é a semifinal, que vai ser lá em Hollywood. Então, para eu ir lá cantar e representar a nossa musicalidade, a musicalidade brasileira, eu preciso que as pessoas entrem no site para votar em mim. Agora, como foi que começou essa história toda? Eu mandei um vídeo para o pessoal lá da Avon Voices cantando uma música do Zezé do Camargo e Luciano. E esse vídeo, eles gostaram. E aí eu fui aprovada, viajei para o Rio de Janeiro. Todas as meninas da América Latina que passaram nessa fase foram para lá. A gente cantou, gravamos dois vídeos. A primeira eliminatória foram 6 mil cantoras de todo o mundo. E dessas 6 mil, ficaram 197. Eu já passei dessas 197 e agora estamos entre as 75 cantoras do mundo. Aqui do Brasil, somos quatro. Para votar em você, as pessoas têm que escutar um pouquinho da sua música, né? Qual é a música que está disponível na internet? A música que está lá chama-se You Are Not Alone, do Michael Jackson. Canta um pouquinho para a gente, então. Every day I sit and ask myself, how did love slip away? Something whispers in my ear and says, the two are not alone. I am here with you. I do you far away. I am here to stay, I am here to stay, the two are not alone. Isso é só uma palhinha que as pessoas vão ver na internet, não é isso? É verdade.